A edição número 5 do Boletim Mais Aposentados e Pensionistas está no ar. O informativo reúne notícias de maior interesse dos aposentados e pensionistas publicadas pelo SIN de Receita em abril. Saiba como declarar os valores recebidos em Precatórios Bar RPV em 2023 no seu imposto de lenda. Receita Federal Alerta, nova versão do golpe do erro na declaração do imposto de lenda em circulação. Atenção, SIN de Receita Alerta para tentativa de golpe utilizando o nome do escritório Jessy Falcão Advogados. Esclarecimentos da Benevix aos usuários de planos de saúde. CNRE aprova propostas da Plenaria Nacional dos Aposentados e Pensionistas do SIN de Receita. SIN de Receita participa do encontro promovido pela Frente Parlamentar Mista dos Aposentados e Pensionistas. DECIPEX lança nova página para solicitação de pensão por morte. Nova edição do Jornal dos Aposentados destaca as ações que o sindicato tem empreendido na negociação salarial e na defesa da paridade. MGI publica a portaria que fixa o valor mensal per capita para assistência à saúde suplementar dos servidores públicos. Boletim mais aposentados e pensionistas. Fique sabendo de todas as notícias de seu interesse. Fique sabendo de todas as notícias de seu interesse.